Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos, adoradores do tarô, Maria Navarro e Maria Rosa, muito prazer. Meu nome é Regiane, sejam bem-vindos, inscritos ou não inscritos no fundo do meu coração. Vamos lá, meus amores, para mais uma leitura, signo de terra, Capricórnio. Eita, Lilia, meu signo, meus amores. Olha, estou até com medo de ver o que a espiritualidade vai falar aqui. Vamos lá. Meu aniversário é 14 de janeiro, né? Então, capricorniana mesmo. Vamos lá. Vocês podem assistir esse vídeo com ascendente em Capricórnio ou querer saber de alguém de Capricórnio, tá? Às vezes, como eu explico pra vocês, a leitura é espelhada, tá? Mas vamos saber o que a espiritualidade vai falar aqui pro mês de julho pra Capricórnio. Espero que sejam coisas boas, tá? Por favor. Agora, vamos lá. Gratidão, gratidão, gratidão. Lembrando a todos vocês que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva. Passa a não ressoar com tudo. No mundo que não ressoar, solta pro universo. Caso você queira uma consulta somente com a sua energia, uma consulta completa, tem que marcar de horário. Agora, pra uma pergunta é R$25,00. De 24 a 48 horas pra responder. Vamos lá, meus amores, que eu também tô louca pra saber o que a espiritualidade vai falar. Gratidão, gratidão. Me sigam lá no Instagram, arroba adoradores.tarot. Vamos lá? Gratidão. Salve, salve, salve. Vamos ver qual o orixá que vai abrir aqui a mesa, né? No signo de Capricórnio, Capricornianos. Gratidão, Capricornianos e Capricornianas. Vamos lá saber qual o orixá vai abrir a mesa de vocês aqui. Axé. Peço licença agora ao anjo da guarda, de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos. Peço licença também às minhas meninas, Maria Navalha, Maria Rosa. Todas as entidades que estiverem aqui, toda a Egrégora Cigana. Ops, tchau, oriô. Vamos lá? Gratidão. Salve, salve, salve. Vamos lá saber qual o orixá vai abrir esta mesa aqui pra Capricorniano, mês de julho. Vou pegar essa aqui que tá aqui atrás, ó. O balu aê. Eita, lelê. Gratidão, universo. Gratidão. O balu aê traz uma cura aqui pra vocês, tá? Esse mês de julho. Pode ser uma cura física, uma cura emocional. Tá? Duas aqui. Pode ser as duas vindo aqui no mês de julho, sim. O balu aê fala assim. Espere. Se acalme. Nossa, muitos signos de terra, né? Tá muito pra se acalmar aqui esse mês, hein? O que tá acontecendo? É o último signo que eu deixei pra último, né? O Capricorniano, outro signo de terra. Pra touro também foi a mesma coisa. Pra virgem, pra se acalmar. Tome um banho aí de camomila, pra se acalmar um pouquinho. Toma chazinho de camomila bem docinho. Tá? Mas o balu aê me traz aqui uma cura física e emocional. Pelo que que você está passando? Os dois juntos? O balu aê tá trazendo essa cura. Tá trazendo uma cura de praga que te rogaram. Olha o que a espiritualidade tá falando. Tá te trazendo uma cura de uma mandinga? Sim. Praga? Inveja? Mal olhado? Tudo isso tá rondando o Capricórnio aqui esse mês de julho. E o balu aê tá trazendo essa cura. Tá? Confiem na espiritualidade. Deixem nas mãos da espiritualidade. Tô falando isso pra touro, pra virgem e pra vocês agora, capricornianos. E ó, uma coisa eu falo pra vocês, tá batendo comigo também. Tá? Gratidão, universo. Gratidão. Então, meus amores, podemos esperar que esse mês de julho tá vindo uma cura aqui pra gente. Se não vier uma cura, espiritualidade vai trazer alguma coisa de ajuda pra vocês. Uma ajuda que possa diminuir as dores que vocês estão sentindo. Tá? Como eu falei pra vocês, pode ser espelhada também? Sim. Pra uma pessoa que vocês conheçam? Sim. Trazendo cura lá também. Tá? Gratidão, universo. Deixem na mão da espiritualidade e confiem naquilo que vocês não veem. Tá? Porque possa vir com o médico certo pra uma cura física, com o remédio certo. Pode estar aqui aliviando as dores de vocês. Uma cura emocional, né? Espiritualidade trazendo um caminho, um caminho novo. Uma pessoa nova pra curar o seu emocional também. Aqui é tipo de qualquer cura, Capricórnio, pra vocês aqui. Tá? Gratidão, universo. Eita, lelê. Gratidão. Mês de agosto, né, meus amores? Mês de obaluaê. Faça um propósito, sabe? Faça um propósito. Nós estamos em julho, agosto já tá aí também. Tá passando muito rápido o tempo. Gratidão. Vamos ver que espiritual, que os anjos falam, né? Pra vocês. Vamos lá. Gratidão. Nossa, já caiu duas de uma vez. Vamos lá. Arcanjo Raguel. Ordem divina. Tudo é como deve ser agora. Olhe, além da ilusão, e veja a ordem subjacente. Capricórnio, ele é muito ali, na Terra, né? Com os pés no chão. Quando o Capricórnio vê que as coisas estão saindo um pouco da sua imaginação, as coisas não estão dando certo, o Capricórnio já volta, coloca o pé no chão, falando, não, eu preciso fazer alguma coisa. Tudo é como deve ser agora. Olha, além da ilusão. Capricórnio colocando o pé no chão por alguma coisa aqui, hein? Gratidão. Arcanjo Metatron. Priorizar. Concentre-se em suas prioridades mais altas. Vou ajudá-lo a se organizar e a se motivar. Muitos Capricórnios aqui, desequilibrados mentalmente. Por uma situação de uma ilusão. Né? Pedindo uma cura aqui. Pode ser, como eu falei pra vocês. Pode ser uma cura física, uma cura espiritual, o emocional aqui. Vem vindo uma cura emocional aqui pra vocês, tá? Uma cura física também, que pode ter acabado com vocês também, tá? E espiritualidade com os anjos te ajudando. Coloque seus pés no chão, faça o que tem que fazer, Capricórnio, pra você poder seguir. Pra você poder seguir. Por quê? Porque você tem muitas prioridades, Capricórnio, que você tá deixando de lado, por coisas fúteis, fúteis. Por ilusões. Volte a seguir o seu caminho. Eita! Gratidão, né? Vamos lá. Que Capricórnio tá se iludindo, por mais que ele esteja ali com o pé no chão, mas tá tentando ver alguma coisa, mas não está conseguindo. Eita! Gratidão, vamos lá. Duas cartas dos atelos maiores, gratidão, universo. Priorizar-se. Vou pegar essa daqui que já... Olha aí. Vocês estão parados, quietos, olhando. Capricórnio gosta muito de observar primeiro, né? Então vocês estão observando pra ver o que tá acontecendo. Olhando. Não conseguindo entender muito, mas espiritualidade ajudando vocês. Olha, o imperador. O que que o imperador traz pra mim aqui? Você se priorizar. O empoderamento. Você tomar as regras da sua vida de volta. Você te ajudar. Por mais, pode ser espelhada, por mais que você tenha passado isso com alguém, com aquelas atitudes imaturas, atitudes psicológicas, né? Abustos psicológicos, físicos, tá? Você... Agora você tendo a sua cura. Por quê? Porque você tá se priorizando. Vocês estão quietos, calados. É como se você, Capricórnio, estivesse numa redoma de vidro. Olhando e esperando a cura chegar. Eita! Gratidão, universo. Vamos lá? Vamos ver o que que... Vocês sabem que vocês precisaram passar por tudo que vocês passaram? Porque vocês tinham que aprender alguma coisa? Capricórnio. Capricornianos, né? Ou vocês podem estar passando ainda por isso? Ou vão passar, mas a cura vai chegar. Não pense que vai ser... Tudo passa, meus amores. Eu sempre falo isso, né? Tudo passa na nossa vida. Tudo. Até... Eu até brinco, porque eu falo que até a uva passa, né, meus amores? Mas tudo passa nas nossas vidas. E aqui, você teve que passar por uma situação pra poder aprender alguma coisa e colocar o seu pé no chão. Pra quê? Pra você não fazer de novo. Eita, lelê! Isso aí mesmo, ó. A consciência. O adiamento. Vocês pediam, pediam, pediam pra espiritualidade. Espiritualidade muda a minha vida. Espiritualidade faz isso na minha vida. Espiritualidade não tô aguentando mais. Vocês vivendo a vida de outras pessoas e não vivendo a sua vida, capricorniano. E vocês adiando. Até que veio a consciência. Vamos. Coloca o pé no chão aqui e volta. É devagar que acontece as coisas? É. Mas as coisas estão acontecendo. Tudo no seu tempo certo. Gratidão. Ordem divina. Tudo é como deve ser agora. No tempo certo. As coisas estão acontecendo. E vocês vão ter algum milagre de uma cura esse mês de junho. Gratidão, universo. Vamos lá? Tá certo? Aqui tá. Aí eu brigando já com as cartas. Nossa, uma cura chegando justamente da espiritualidade. É como se vocês despertassem. Vocês dormem. E quando vocês acordam, vocês são uma outra pessoa. Vocês tiveram despertar do sono. Vocês estavam dormindo aqui por alguma coisa. Gratidão. Ai, que espiritual. Nossa, é uma leitura profunda, né? Jesus amado. Depois eu vou falar pra vocês se bateu comigo, tá, meus amores? Algumas coisas bateram, tá? Gratidão. É o que eu falo. Se não bate com vocês... O que não bater com vocês, solta pro universo. Mas pega as mensagens que vai servir pra vocês aqui, tá? Vou pegar essa e virar tudo. A roda da fortuna. Mais duas. Gratidão. Pagem de copas. Não. Mágico e página de copas. Olha como vocês estão. Vocês estão se flagelando, pensando. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Não consegue fazer nada. Olha. Ainda com os olhos tampados. Tá me fazendo muito mal essa situação. Tem uma situação fazendo muito mal aqui. Uma situação fazendo muito mal. A roda da fortuna girando. Olha. A roda da fortuna girando. Trazendo o recomeço pra vocês. Olha. Pagem de copas. Vocês ainda com medo. Aqui é amor, tá, meus amores? Vocês ainda com medo de alguma coisa. Vocês como é que é? Como eu posso dizer? Com medo. De fazer a coisa errada. De repetir sempre. Mas a espiritualidade falando. Não. Você vai ter uma cura. Você teve que passar por essa situação dolorida. com o imperador narcisista. Sim. Se você teve que passar por isso. Porque é uma experiência que você tinha que passar. Porque você poderia estar passando de mão em mão ali de várias pessoas narcisistas tomando conta da sua vida. Manipulando a sua vida. Iludindo vocês. E vocês não conseguindo sair dessa situação. Vocês vão conseguir porque vem vindo uma cura. Vocês ainda pensam naquele passado. Mas vocês vivendo um novo aqui numa cura. Recomeçando. E aqui, meus amores, tem um recomeço pela espiritualidade. O despertar. Eita, Lili. Se esse cara no fundo do poço aqui, meus amores. Espiritualidade. Eu vou tirando vocês aqui lá da mão da Samara, viu? Gratidão. Uma cura. Que lindo. Que lindo. Alguém pode ter acabado com a vida de vocês. Deixaram vocês assim no estado emocional. Que muitos foram passar até no psiquiatra. Ficaram assim... Em clínicas. Tomando remédio. Por uma loucura que essa pessoa deixou em vocês. A cura vindo. Gratidão. E é como vocês fossem dormir. Dormir e acordar outra pessoa. Gratidão. Fala, vovó cigana. Vamos ver o que vovó cigana tem pra falar aqui. Olha, a colheita. A colheita. Médicos aqui, tá? Também. Ó, a raposa. E as nuvens. Vocês passaram pela mão de pessoas que não cuidavam de vocês. Pessoas que... Lobo em pele de cordeiro. Num fingimento. Mostrando quem não é. Pessoas usando máscaras aqui com vocês. Tirando o que vocês têm. Porque Capricórnio... Assim, Capricórnio... Capricórnio... Quando é... Signo de terra... Vai muito atrás de trabalho. Eu quero trabalhar pra poder ganhar. Eu quero trabalhar pra poder crescer. Eu quero trabalhar pra poder me estruturar. Pessoas que vieram tirar tudo de vocês aqui. Deixaram vocês no chão. Passando por médicos. Por confusões mentais. Passaram até por clínicas aqui. Mas agora em julho... Tá vindo uma cura. Se não vem julho... Mês de agosto tá aí, meus amores. Mês de Ubaluaê. Faça um propósito. Com o orixá da cura. Gratidão. Vamos lá? Vamos saber o que a espiritualidade fala aqui com a vovó Cidlana. Gratidão. Gratidão. Salve, salve, salve. A felicidade. Vocês. A árvore. Quem tirou a alegria de vocês... Vai se entender como espiritual, tá? Acabei de falar. Quem tirou a alegria de vocês... Olha aqui, ó. Justiça vindo pra vida de vocês, tá? Ó. Gratidão. Gratidão. Virou duas. Eu quero só uma. Aqui. Falei que ia se entender com o espiritual. Gratidão. Tem uma justiça espiritual aqui. Tá? Tem uma justiça muito espiritual aqui, porque vocês não mereciam o que vocês passaram. Acabei de falar. Vocês quietos, calados agora, tá? O Emitão. Esperando as coisas acontecerem. Vocês passaram aqui por abusos psicológicos, físicos. Manipulações, ilusões de pessoas, não é de uma pessoa, não. São várias pessoas aqui que fizeram isso com você. E espiritualidade falou. Chega, você tem o recomeço. Você vai ter o seu despertar pra saber com quem que você tá lidando. Por quê? Porque a espiritualidade vai mostrar pra vocês quem é quem é quem. Tá? Fazendo justiça na vida de vocês aqui. Eu só não queria estar na pele dessas pessoas, tá, meus amores? Tá? Espiritualidade trazendo alegria. Olha aqui, ó. O sol trazendo uma verdade, trazendo uma clareza na cabeça de vocês. Trazendo esse despertar. Coisas ocultas vão vir pra vocês descobrirem com quem que vocês estavam. Ou com quem vocês estão. Ou com quem vocês vão conhecer. Por quê? Porque tem uma cura aqui. Tá? Como eu falei, vocês podem estar passando por isso, ou já passaram. Tá? Ou então vão passar, mas espiritualidade aqui, já mostrando pra você quem é quem. E com quem você vai lidar. E capricorniano, capricorniana. Justiça te xangou na sua vida. Tá? Te trazendo a felicidade. E você tendo um despertar espiritual aqui. Tá? O despertar da consciência. Se priorizando perante espiritualidade. Com o baluá e trazendo a cura pra vocês aqui. Gratidão, universo. Eita, Lele. Olha, meus amores. Eu sou de capricórnio, como eu falei pra vocês, né? Muitas coisas bateram aqui. Pra mim. O priorizar-se. O despertar da consciência que eu já tive. O priorizar-se. E recomeços, tá? E a cura vindo, chegando aqui pra mim, né? Só que aqui é uma cura física, tá, meus amores? A cura emocional eu já tive. Agora, aqui vem vindo uma cura física. Gratidão, universo. E espiritualidade falando aqui com vocês. Tá? Bateu. Muitas coisas bateram aqui também comigo. Eu espero que bata essa energia que eu acabei de falar aqui pra vocês. Pro mês de julho, pra vocês aí. Tá bom, meus amores? Gratidão, axé! Gostou, meus amores? Aproveita, se inscreva no canal. Aperta o sininho de notificação. E deixa um joinha aí pra mim, meus amores. Pro reconhecimento do nosso canal. Agradecimento à nossa espiritualidade. Meus amores, deixe pedidos aí, tá? De oração pra reiki. Que eu faço reiki à distância pra vocês. E deixem temas aqui também. Porque aqui no nosso canal a gente trabalha com tudo. Com montinho, com tudo. Tá bom? Beijos, meus amores. Gratidão. Axé!